Vamos conversar com a repórter Ana Paula Campos, ela tá na usina de traição aqui na Marginal Pinheiros, ou na sul da capital. Como cenário, na verdade, né? Pra trazer aí pra gente as informações de mais esse aumento. Ana Paula Campos, bom dia. Tá difícil, né, Rodrigo? Bom dia. Olha só. A proposta da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é de um reajuste de 16,73% pro consumidor e de 12,21% pra indústria. A reunião da diretoria da ANEEL tá marcada pra hoje, às 9 da manhã, e só depois que ela terminar é que a gente vai saber exatamente de quanto vai ser esse aumento. Ele pode ser maior ou menor do que isso. O fato é que ele entra em vigor a partir do dia 4 de julho. Enfim, vem mais uma garfada por aí pros quase 7 milhões de consumidores, de clientes da Eletropaulo. A conta de luz aqui em São Paulo já subiu três vezes esse ano. Esse vai ser o quarto reajuste. Olha que o ano ainda tá pela metade, né? A gente sabe aí que tem muita gente que não tá conseguindo pagar a conta de luz. A energia, ela vem pressionando a inflação. O último levantamento do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mostrou que a energia, ela é sim um dos principais gastos das famílias. E olha, as notícias ruins não ficam por aí. A bandeira tarifária de julho continua vermelha. O que é que isso significa? Significa que a cada 100 kWh consumidos serão cobrados R$ 5,50 na cota. Ou seja, Rodrigo, só nos resta economizar, tomar banho muito rápido, que aí aproveita e ainda economiza água também. E sair apagando as luzes dentro de casa, porque o preço da energia tá demais, né? Nossa, nem fala. E aí você tá falando em aumento tudo acima da casa de 10%. Vamos fazer de conta que fosse um só, né? Já seria acima da inflação. Então, quer dizer, são aumentos gigantescos. A conta de luz das pessoas, assim, duplicando de valor, é algo assustador mesmo. Quase isso, Rodrigo. Quase isso. Obrigado, viu, Ana Paula. E assim, chegaram algumas reclamações aqui pro Bom Dia São Paulo sobre contas de energia elétrica. Nesse contexto todo aí de um monte de aumento, bandeira tarifária, as pessoas acabam ficando confusas. A própria Eletropaula acaba até desconfiando daquilo que ela tá cobrando, achando, será que isso tá certo mesmo? Porque são valores muito altos, né? Há algumas semanas a gente já viu os aumentos anunciados, agora vem mais esse. Tem gente enfrentando o problema pra pagar as contas, não consegue, caindo aí num buraco literalmente escuro, né? Não é por falta de dinheiro, muitas vezes, é porque a conta vem de um jeito meio estranho. O repórter Marcelo Poli foi checar o que tá acontecendo. O Ronaldo tá até agora sem entender a conta de luz de junho. Não tem nada no lugar do valor da fatura, tá em branco. Data do vencimento, também não tem não. Eu cheguei em casa do serviço, né, como de costume, entre os dias 22 até o dia 25, é onde passa o leitor, né? E minha esposa falou, olha, a conta chegou, dá uma olhada pra você ver. Aí eu olhei, ela estava em branco. Já a Rosane tá com outro problemão. O vencimento da conta de junho foi antecipado. Com isso, o valor que ela normalmente pagaria só no dia 9 de julho, vai ter que ser pago agora no dia 30. Na prática, então, em junho, você vai pagar duas contas de luz? Exatamente. Duas contas, uma com vencimento no dia 9 de junho, e a outra que acabou causando uma estranheza enorme no dia 30 de junho. Com tanta confusão, a Rosane e o Ronaldo estão com o orçamento do mês totalmente atrapalhado. Eu não acho justo, porque as minhas contas, assim, a gente tem aquele controle de conta. Então, assim, eu não tô recebendo o meu salário dobrado esse mês. Então não tem como se planejar. Você vai planejar o quê? Como? Além de toda essa dor de cabeça com a conta de luz, os consumidores enfrentam um outro problema. Até agora, eles não receberam nenhuma resposta da Eletropaulo. Eu não tive a resposta que eu queria, que era querer saber por que eu recebi as duas contas, né? Não resolveu o seu problema? Não, de jeito nenhum. Ficou no escuro, né? Totalmente. Pagando caro a conta de energia e ficando no escuro, né? Muito complicado. Mais essa, né? Em nota, a Eletropaulo diz que precisa dos dados completos dos clientes com endereço e número das instalações para verificar os casos citados. A questão é que os próprios clientes aí já passaram esses dados para a concessionária e até agora, nada. O Hospital das Clínicas suspendeu as cirurgias eletivas. E aí k Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto